Bom dia alunos do oitavo ano. Hoje, passar a atividades da apostila 2, falar sobre a álgebra. Estudamos nos anos anteriores as expressões algébricas, de modo que podemos obter seus valores numéricos, as expressões envolvendo monômetros e suas propriedades. Esses conhecimentos serviram como base para estudarmos a equação do primeiro grau e sua aplicação na resolução de problemas. Neste capítulo, retomaremos estes conceitos e nos aprofundaremos. Obtemos ferramenta para resolver problemas mais complexos. Já estudamos as operações entre monômios, mas, quando trabalhamos com expressões maiores, como se dão as operações? Como calcular x mais 1 vezes 2x menos 3? Polinômios. Chamamos de polinômio a qualquer adição ou subtração de monômios. O monômio também pode ser chamado de polinômio. Neste caso, temos um polinômio com apenas um termo. Observe alguns exemplos de polinômios. 5x mais 7x³ menos 3x menos 4. Outro exemplo de polinômio. 2x³y² mais 14x³y² mais 4. Outro exemplo. 2x mais 3y menos y. Outro exemplo. Menos 6m⁵n³. Os monômios que formam polinômios são chamados termos do polinômio. Dizemos que o polinômio está na sua forma reduzida quando não tiver monômios semelhantes. Veja, por exemplo, o polinômio 2x⁵ mais 3x³y² menos 5x⁵ mais 4x³y². Este polinômio possui alguns termos semelhantes. Para escrever na forma reduzida, devemos somar os termos semelhantes. 2x⁵ mais 3x³y² menos 5x⁵ mais 4x³y². Aproximamos 2x⁵ de menos 5x⁵. Somando, vai dar menos 3x⁵ mais 3x³y² mais 4x³y². Resulta mais 7x³y². Este polinômio não possui termos semelhantes. Então, é a forma reduzida deste aqui. Passemos agora à adição de polinômios. A adição de dois polinômios se faz adicionando todos os termos dos dois polinômios. Exemplo. 8x² menos 3xy menos 3y². Isto vamos somar com 3x² menos xy mais 2y². Começamos eliminando os parênteses. Fica 8x² menos 3xy menos y² mais 3x² menos xy mais 2y². Em seguida, procuramos termos semelhantes. 8x² mais 3x² resulta 11x². Menos 3xy somamos com menos xy, menos 1xy. Resulta menos 4xy. Menos y² somamos com mais 2y². Menos 1 mais 2 resulta mais 1y². Vejamos agora o que é o oposto de um polinômio. O oposto de um polinômio é outro polinômio que somado com o primeiro resulta zero. Veja. 5x² menos 2x mais 5. Se a gente fizer menos 5x² mais 2x menos 5, somando, o resultado é zero. Olha, nós trocamos o sinal de cada termo. Aqui, menos 5x² passou para menos 5x². Menos 2 passou para mais 2. Mais 5 passou para menos 5. Esse é o chamado polinômio oposto. E agora, a subtração de polinômios. A subtração de dois polinômios é a soma do primeiro, que é o minuendo, com o oposto do segundo. É o chamado de subtraindo. Observemos no exemplo a subtração de dois polinômios. Esse polinômio 7x³ mais x² mais 3xy menos y². Minuendo, primeiro. Dele, vamos subtrair. 3x³ mais 2x² mais 4xy menos y². Esse será o minuendo, esse será o subtraindo. Desse, vamos subtrair esse. Bom, pegamos, né, 7x³ mais x² mais 3xy menos 7y. E trocamos os sinais do segundo. Note que aqui, ó, não tem sinal é mais, passa para menos. É sinal de mais. Mais passa para menos. Mais passa para menos. E menos passa para mais. Então, trocamos os sinais. Menos 3x³ menos 2xy² menos 4xy mais y². Resolvendo. 7x³ menos 3x³. Resulta 4x³. Mais x² menos 2x² mais 1 menos 2 menos 1x². Mais 3xy menos 4xy mais 3 menos 4. Resultado, menos 1xy. Menos 7y² mais 1y². Menos 7 mais 1 resulta menos 6. E, de modo geral, nas expressões que envolvem adição e subtração de polinômios, devemos seguir a mesma hierarquia que utilizamos nas expressões numéricas, eliminando os parênteses, depois o colchete e, afinal, as chaves. Veja o exemplo dessa expressão aqui. Resolvemos primeiro dentro do colchete. 5x³ mais 3x menos 5. Como ele está subtraindo, vamos trocar. Ficar com o polinômio oposto. Fica menos x² menos 1. Reduzindo os termos semelhantes. 3x² menos 5x² mais x². 3 menos 5 menos 2. Menos 2 mais 1. Menos 1. Menos 1x². Somamos. 3 menos 5 mais 1. 5x menos 3x. Resulta menos 8x. Olha aqui. Mais 3 mais 5 mais 1. Resulta mais 9. Olha aqui. Passemos as atividades, página 4 e página 5. 1. Escreva a forma reduzida dos polinômios. Item A. 2x mais 3y menos 5x menos 7y mais 8 menos x menos 1. Procure os termos em x. 2x menos 5x menos 1x. Qual o resultado disso? Mais 3y menos 7y. Qual o resultado disso? Mais 8 menos 1. Qual o resultado disso? Então, reduza os monômios semelhantes. Letra B. 9xy menos x² mais y² menos 3xy mais 5x² mais 6y². 9xy tem aqui menos 3xy. Procure me resolva. Menos x² mais 5x². Mais y² mais 6y². Lembre-se que aqui é 1x² e 1y². 2, efetue. A. x² menos 3x. Vamos somar com 2x² mais 4x mais 1. Eliminamos os parênteses e reduzimos os termos semelhantes. Os monômios semelhantes. Estão em B. 5x³ menos 11x² menos 2x mais 3 mais 8x³ mais 3x² mais 4x menos 5. Eliminamos os parênteses e reduzimos os termos semelhantes. Exercício 3. Escreva o polinômio oposto de A. 2xy² menos x³ mais 5y³ menos 8. Lembre-se que é polinômio oposto. Eu troco os sinais de todos os termos, todos os monômios. P. Menos 5y³ mais 10y² menos 2y menos 6. 4, efetue as subtrações. A. 5x² menos 4x mais 2 menos 10x² menos 8x mais 5. Como fazer? Copiamos o primeiro polinômio e somamos com o oposto do segundo. Diminuendo e subtraindo. Então, trocamos o sinal do 10x² que não tem é mais, passa a ser menos. Trocamos o menos para mais e trocamos o mais para menos. Reduzimos os termos semelhantes. D. 10x² menos 8x mais 4 menos 10x² menos 8x mais 5. Que é o diminuendo e o subtraindo. Então, temos o diminuendo e trocamos os sinais do subtraindo. 10x² vem para menos 10x². Menos 8x vem para mais 8x. Mais 5 vem para menos 5. Aí resolvemos. É um assunto novo, resolvo com cuidado. Com cuidado é fácil. Presta atenção. Bom dia. Bom dia.